Yoga Book 9i Lenovo O Lenovo Yoga Book 9i é um notebook incrível pra quem curte multitarefa. Ele tem duas telas que são super legais e facilitam muito na hora de trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. Além disso, dá pra usar de diferentes jeitos, se adaptando ao que a gente precisa. O design dele é fino, leve e muito chique, chamando atenção não só pela sua aparência, mas também pela performance. A câmera especial que tem nele é bem rápida e deixa uma interação com o notebook ainda mais legal. E com o processador Intel Core i7, ele aguenta bem quando a gente tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, viu? Sem ficar esquentando demais, o que é melhor ainda. E muita gente que já comprou deu notas altíssimas, com 4.4 estrelas e 937 avaliações lá no site oficial da Lenovo. Só é bom ficar de olho no preço, que pode ser um pouco salgado. E levar também um pouquinho de tempo pra se acostumar a mexer nele pra quem não tem prática. Mas se você quer um notebook pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, o Lenovo Yoga Book 9i é uma ótima escolha. Dá uma olhada nas avaliações de outras pessoas antes de decidir e pensa também nas coisas específicas que você precisa, como as entradas que o notebook tem. Assim você garante que ele vai ser perfeito pro que você quer. Com a mistura de beleza e desempenho, o Yoga Book 9i se destaca demais como um notebook top pra quem quer algo especial. E aí